Como a minha namorada adora Pela um filme inspirado Devei-lhe um beijo apaixonado E a festa começava Fez chegadinhos um ao outro Por amor a gente fez O filme é tão acalorado Que um bom tão mal apertado Que se apontou a cerveja Abre-se a blusa dela Seu piquinho vi então Não olhei mais para o ecrã E até ao fim da sessão Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Meu coração fez bumbum aipês O meu aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Olá pessoal Aperta aí caca Mas que linda matina Eu passei gimbinho dela Na plateia bem sentada Vendo ali mesmo ao meu lado O lindo piquinho dela Foi a fita mais bonita Que na vida eu já vi Porque também fui ator E o Oscar foi para mim Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Fui ao cinema no domingo Com a minha namorada Eu não vi um inspirado Dei-lhe um beijo apaixonado E até a vista com a missão Bem chegadinhos um ao outro Por amor a gente fez Quando me dão o acalorado Fui um botão mal apertado Que se portou-se a dever Então abri-se a lusa dela Seu bumbum aipês e fui ao céu Não olhei mais para o ecrã Até ao fim da sessão Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Bumbum aipês e fui ao céu Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Meu coração fez bumbum aipês Bumbum aipês e fui ao céu Quando eu vi aquela cena No escurinho do cinema E ela de piquinho ao leu Bumbum aipês e fui ao céu